Tudia Teleco fez um estudo a pedido da Telcompre sobre o papel das operadoras competitivas no cenário atual de telecomunicações. Falando de banda larga fixa no Brasil, quais foram os principais achados, quais são os principais números e tendências que você vê a partir deste estudo? O principal é que quem está puxando o crescimento da banda larga fixa no Brasil são as operadoras competitivas. Elas foram responsáveis nos primeiros nove meses de 2018 por 87% das adições líquidas. E elas também são o conjunto das operadoras que tem maior acesso banda larga em fibra ótica. Eles possuem 55% desses acessos e a fibra é hoje a principal tecnologia dessas operadoras. Com relação a fibra, este cenário que elas estão puxando, esse maior número de acessos em 2018 mudou com relação a 2017 que era rádio. O que aconteceu nesse meio tempo ou por que esse crescimento da fibra? As operadoras, elas iniciaram, as operadoras competitivas há muitos anos atrás com a tecnologia do rádio. E, mas aos poucos, elas foram vendo que a fibra era o caminho. E hoje, é claro, ainda existe rádio para atender regiões remotas, mas a principal solução para as áreas urbanas das competitivas passou a ser a fibra. E isso se retratou num crescimento muito grande e que levou, esse ano, a fibra se tornar a principal tecnologia delas. Depois de um desaquecimento ali em 2015, a banda larga fixa volta a crescer. Estamos hoje num cenário de ascensão, de expansão. Quais são as tendências daqui para frente? Existe um teto de acessos? Podemos pensar em consolidação de mercado? É, na realidade, a gente voltou a crescer. O crescimento no fixo é muito mais lento do que o do móvel. Porque no móvel, você bota a rede e todo mundo começa a usar o celular. No fixo, ele é gradual. Então, esse ano, a gente vai ter, por exemplo, uns 3 milhões de adições líquidas. Então, e a nossa densidade ainda é baixa. Nós temos aí, com em torno de 14, 15 acessos por 100 habitantes. Então, eu diria que ainda tem muito caminho para andar e, sem dúvida, as competitivas estão fazendo um papel aí no sentido de massificar a banda larga fixa no Brasil. Alguma orientação para esta expansão das operadoras competitivas? Não, eu acho que agora é o momento, é esse, é de expansão. As escolhas de tecnologia estão colocadas aí, principalmente a fibra, mas também espaço para satélite, espaço para outras soluções, como o 5G que está chegando aí. E esse é o momento. É claro que, mais para frente, a gente pode começar a ver uma consolidação dessas operadoras. Existe o processo de transformação digital que vai dar ganho de escala e reduzir custos. Então, isso são coisas que estão aí no cenário de mais média a longo prazo.